E aí, galerinha, um bom dia pra você e apresento cinco erros que você não pode acometer ao levantar todas as manhãs. Lá vai o primeiro erro, não esqueça de fazer a sua oração, não esqueça, após o levantar, ore, coloque a sua vida diante de Deus. Segundo erro, não esqueça de ler a Bíblia, não esqueça de fazer o seu devocional, não esqueça de ouvir a palavra do Senhor, pra aquilo que Deus tem para o seu coração. Lá vai o terceiro erro, não esqueça de lanchar, não esqueça de tomar um cafezinho bem reforçado. O dia que tem pela frente pra você, você precisa de cuidar da sua alimentação ao levantar, em vez de sair com a barriga vazia, né, e chegar do serviço e, às vezes, de repente, você é surpreendido que lá não tem um lanchinho esperando por você. Quarto erro, não esqueça de escovar os dentes. Olha, o seu sorriso é algo muito importante que você precisa de estar usando nesse dia, né, e cuidado ao você abrir a boca pra que você não seja surpreendido. Escove seus dentes, cuide da sua saúde bucal. E o quinto erro, não esqueça de colocar pelo menos um perfume, principalmente um desodorante debaixo do braço, pra que você não seja surpreendido quando levantar o braço ou quando você for abraçar alguém. E alguém pode dizer que você tá com cheirinho de gambá. Então, filho, se não puder tomar um banho, pelo menos, passe um perfume e coloque um desodorante. Essa é uma dica pra você. Por quê? Você precisa de cuidar bem da sua mente, cuidar bem da sua alma, da sua vida com Deus, e também do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Um corpo que Deus te deu pra você ser feliz, pra você poder fazer diferença nesse dia. Então, vai esses cinco erros que você não pode cometer se você quiser ter sucesso nesse dia. Que Deus abençoe a sua vida. Fica essa dica. Aqui é o PR.danilo Nunes. Se gostar, deixa o seu like aí. Não esqueça de compartilhar com seus amigos. Não esqueça também, pode deixar um comentário por aí. E deixa o sininho ativado, bem no cantinho aí. Quando tivermos novos vídeos, você recebe as nossas notificações. PR.danilo Nunes, o seu amigo de todas as horas. Entrega seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Um beijo. Todo sucesso. Seja feliz.